Tá, agora é só bater nele, ele vai descer. Vai, 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 bora. Ele descer é só na espada. Vai, 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 Gui, vai, Gui. Beleza. É agora, é agora, é agora. Gui, hoje a gente tem o objetivo de zerar o Minecraft, mas a grama dropa itens OPs. É, peraí, Muto, tá dizendo, essa grama aqui? Essa graminha aqui, toda vez que a gente quebrar uma dessas, vem item OP, quer ver? O que é isso? Olha isso. Dropa coisa de diamante, velho. Nossa, eu tô com mais bota aqui. Ah, eu peguei, eu equipei a pia bota. Eu equipei a pia bota, eu não consigo mais tirar. O que é isso? Por quê? Ah, tá com aquela maldição do desaparecimento, eu não consigo mais. Como assim maldição do desaparecimento? Eita! É o encantamento que tem, que você equipa o item e não consegue mais tirar ele. É Curse of Binding? É, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Curse of Binding. Ih, eu tô com essa coisinha aqui, não dá pra tirar também. É, aqui também tá complicado. Pode pegar aí, Gui, ó. Tô, presente pra você. Presentinho. O inventário já tá cheio. Aqui já tem tudo. É sério? Ah! Mano, eu amei isso. Como é que a gente vai zerar o Minecraft, Gui? Ó, então, a gente vai precisar encontrar um portal do Nether, ou se não fazer um, né? Pra poder ir pegar a vara de Blade, fazer essas coisas, entendeu? Tá, 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 tá. A gente já tem full Iron, full diamante, pelo menos, quase. É, basicamente a gente já tem isso. Só que bora fazer o seguinte, Muto. Acho que a ideia de pegar muito ouro, pra poder trocar com o Piglin e conseguir o Enderkill, entendeu? Ah, verdade. Nossa, claro. Tá, pode ser uma boa, é isso. Ainda bem que eu tô jogando com alguém que sabe o que tá fazendo, né? É, eu acho que eu não sei muito bem o que eu tô fazendo, não. É tudo bem. Eu tô de olho. Ó, falta pra mim um capacete. Vamos pegar aqui um capacete. Ó, eu tô em busca... Eu vou limpar meu inventário, que eu tô cheio de coisa. Eu só quero pegar o ouro a partir de agora. Só o ourinho. Tá, calma aí. Nossa, eu tô com a equipada muito boa. Ó, se tu quiser focar em pegar uma pá com fortuna e ajudar... Alguma coisa com fortuna, pra gente poder quebrar... Peguei pá, peguei pá. Boa. Perfeito, perfeito. Eu já tô com uma espada muito boa. Ela tem até o quê? Deixa eu ver aqui. Ela tem até a pilhagem 3. Isso aqui vai ajudar muito. Isso vai? Vai, porque quando você mata um mob com esquentamento, ele dropa mais item, entendeu? Ah, claro, ó. Eu tenho uma com sharpness aqui, que é knockback. E aí tem sharpness 3. Eficiência. Essa daqui tá muito boa também, mano. Tem uma pá com fortuna 3. Perfeito. É isso que a gente precisa. Eu já tô aqui com muito ouro também. Vamos fazer o seguinte, ó. A ideia é a gente pegar uma árvore só pra fazer uma crafting table, né? Que é importante. É bom, é bom, é bom. Eu vou fazer aqui rapidão pra gente. Que com essa crafting table eu faço um balde e a gente já faz o portal pro Nether. Ah, tá. Mas e a lava? Essa é a parte complicada. Eu vou ter que encontrar o rito de lava aqui também. Tá, então beleza. Então vamos que vamos. Calma aí. Tu já fez o balde? Isso. Eu já fiz o balde aqui e eu tô ficando com fome, Murti. É, então. A única coisa é o AP. Nada AP que vem é um negócio de... Nossa, tu quebrou muito item aqui, velho. Peraí, eu tô vendo uma coisa aqui na frente. O quê? Ah, não, é uma árvore. Eu pensei que era uma vila. Olha, me assusta, menino. Tá me assustando aí. É, eu acho que é a ideia de a gente andar por aqui até encontrar um rio de lava, viu? É, então. Porque daí a gente consegue fazer um portal do Nether. Isso. Bom, a gente já aproveita o seguinte. Será que não tem gravel aqui, não? Eu vi que tem água aqui, ó. Em algum lugar. Só pra gente quebrar com a pá que tu tem, a gente já consegue fazer o isqueiro pra gente. É, então. É uma boa. Cadê? É, mas aqui eu tô vendo que não tem gravel. Não tem gravel, não. A gente vai sofrer um pouquinho nesse vídeo. É, vai ter que ser... A gente vai ter que ir numa ravina ou algo do tipo. É, acho que é a melhor opção. Tá. Vamos procurar. É melhor a gente cortar o vídeo, né? Assim que a gente achar, a gente volta. Porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Então a gente já volta, galera. Depois de 50 mil anos... Que isso aí, tá exagerando, hein? Não, tá. Depois de um tempinho a gente pegou aqui e conseguimos achar... É... A lavinha. E agora o profissional do Minecraft de fazer portal sem Obsidian vai fazer um portal do Nether. Não, profissional não, hein? Que eu ainda não tô muito bom de isso não, mas vou tentar, eu prometo. Vai, eu acredito em ti, hein? Eu acredito em ti. É mais ou menos acima. Devagarzinho a gente vai chegando e o portal fica pronto. Quero ver como é que ele vai fazer esse negócio. Vai, quero ver. Coloca a água aqui, aí você pega a lava, coloca outra aqui, outra aqui assim. Beleza. Olha só como vai. Aí tem que colocar mais uma água aqui assim, ó. Pronto, a parte mais difícil já foi. Essa é a parte mais difícil? Isso. Agora é a parte mais fácil. Tá, como é que é fácil? Você faz essa estrutura aqui assim, ó. Em cima, bonitinha. Coloca a água aqui, aí você começa a modelar o portal, ó. Ah! Nossa, que inteligente! Oh, da hora, né? Muito da hora. Aí aqui a gente faz o outro lado, esse lado aqui também. Pronto, portal pronto, Muti. Boa, ufa, tá. E agora a gente vai ter que achar um gravelzinho, né? Ah, eu pensei que você já tinha achado. Não, eu não achei o gravel, eu não peguei. Então, pera aí, a gente vai ter que procurar um gravel por aqui, de alguma maneira. Será que tem aqui perto em algum lago ou não? Fala o seguinte, vai pra esse lado que eu vou pro outro. Eu acho muito difícil ter esse lado aí, que deve estar tudo congelado, né, a água. Ah, tem um lago congelado aqui, ó. Deixa eu ver se tem. Dá uma olhada embaixo dele. Nossa, pera aí, Muti, eu acho que eu achei uma caverna. Vamos ver se aqui dentro tem alguma coisa. Tá, é, aqui não tem gravel. Caraca, droga. Ó, aqui também não tô vendo é nada. Ah, não. A gente faz o mais difícil que é o portal e não consegue encontrar um bloco de gravel. É, então, porque o ferro a gente já tem aqui. Tá, calma. Muti, achou aí? Tá aqui embaixo d'água. Achou? Eu tava cavando, literalmente cavei pra baixo ali, agora que tu me falou. Ufa, onde é que tu tá? Ó, peraí, eu tô bem pertinho de tu. Eu peguei aqui, tá, viu, gravel? Mas tu tem a pá com eficiência, é, fortuna 3, né? Tô, eu tenho com fortuna, é. Ah, então eu vou levar até tu, é mais fácil. É, beleza. Onde é que tu tá? Eu não tô te vendo. Calma, já já eu chego aí. Eu tô quase chegando. Não, tá, relaxa, relaxa. Aqui, ó. Pega isso aí pra gente, por favor. Boa. Aê, tá fácil. Boa, foi fácil. Agora é só ligar. Beleza, feito. Feito, feito. Pronto. Aí liga o portal. Isso, e tosse pra gente sair numa fortaleza perto, por favor. É, então vamos torcer, vai. Fortaleza, 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 fortaleza. Ó, geralmente eu tenho sorte. E aí, será? Ah, não. Ah, não, muito. Não tem nada perto. Vixe, e agora? E a gente não consegue nem sair daqui. Ah, agora é pegar bloco e andar por aí até encontrar alguma coisa. Ah, meu Deus. Tá, vamos lá, vai. A gente faz... Vamos pegar bloco, então. Vai. Vamos pegar muito bloco, então. E vai fazendo ponto em muita... Alguma coisa aparece, certeza. Sempre aparece. Sempre aparece uma coisa, bora. Vamos pegar bloquinho, bloquinho. Dá trabalho zerar o Minecraft. Não dá, dá. Mas vale a pena. Quando você zera, é muita emoção, entendeu? É, eu também acho. Calma aí. Ó, já tô com uns dois packs de bloco aqui. Tá, acho que eu vou andar nessa direção. Calma aí. Ah, não, não, deixa. Eu pensava que tinha uma fortaleza ali. Mas era só impressão minha. Vamos pra cada um pra uma direção ou o quê? Bom, pode ser. Cada um vai pra uma direção e quem achar alguma coisa, avisa. Tá, fechou. Três dias depois... Achamos aqui piglins pra gente fazer um negócio. E logo ali tá a fortaleza, né, Gui? Ó, perfeito. Só que meus blocos tão acabando. Então, Muti, a ideia... Aqui, ó. Tem um outro aqui, ó. Vem, manda aí, por favor, então. Tá. Beleza. A ideia, Muti, é que a gente consiga ir com ele a enderpeel, né? Então, vou fazer o seguinte. Tu fica aí fazendo troca. Fica com o ouro aí também. Pode pegar meu ouro. Tá, beleza. Aí, joga tudo aí dentro. Vou jogar todo o ouro aí dentro, que eles vão começar a dar enderpeel pra gente. Jogar tudo mesmo? Jogar muitos, assim? Vou pegar ouro pra trocar de novo, entendeu? Ah, tá. Fechou. Boa. Enquanto isso, tu vai lá na fortaleza? Isso. Eu vou lá tentar pegar a vara do Blaze. Isso aqui vai ser difícil. Ela tá um pouquinho longe. Mas eu tô indo lá. Tá, vai. Vai dar tudo certo. Eu tô... Será que esses bichos não te atacam de longe? Não, né? Não, não. Tá, boa. Foi. Beleza. Consegui chegar agora. Peguei seis pérolas do fim já. Boa. Já? Já? Muito rápido. É porque às vezes demora pra cair, mas deu sócio. Sério? Ufa. Aham. Seis pérolas do fim. Depois de tanto azar, né? A gente teve azar esses tempos. É verdade. É verdade. A gente teve um azarzinho, velho. A gente teve que procurar a fortaleza, teve que procurar a gravel. Eu acho que umas 15 enderpeel já tá de bom tamanho já. 15, tá. Tem seis por enquanto. Só que agora tem mais piglins vindo ali. Maravilha. Vai chamando todo mundo pro mesmo buraco. Eu tô subindo na fortaleza enquanto isso. Olha, tem umas enderpeels ali. Boa, boa. É porque acho que ele vai pegando às vezes o ouro no caminho e já vai fazendo a troca. Doze. Nossa, que isso muito rápido. Quando eu tô zerando, não é tão rápido assim, não. Juro, juro. Que isso? Ó, Muti, já cheguei na fortaleza. Já tô vendo o Blaze. Tô vendo já. Sério? Boa. Já. Eita, só que tem muito esqueleto item perto. Sério? Ah, não. Ah, me bateram em mim. Pera aí, eu vou ter que me esconder um pouquinho. Se esconde, Gui. Vai, tu consegue. Beleza, achei o spawn de Blaze, Muti. Agora é só bater nele aqui, ó. Tá, já consegui mais duas varas de Blaze. Tô morrendo queimado, mas vou comer um pãozinho aqui. Pronto. Boa, vai, vai, Gui, vai, Gui, vai. Cadê? Quase que eu caía. Ai, meu Deus do céu. O que que houve? Não, não cai. Calma, é porque tem um... O Wii tá me seguindo. Não cai, pelo amor de Deus. Calma, isso falta mais um Blaze. Mais um Blaze e a gente consegue tudo. Vai. Eu tô acabando aqui com os Piglins ainda. Tá, eu vou subir aqui só pra matar o último Blaze. Já chega aí e gera. A gente só vai zerar o jogo. Pronto. Encontrei os Blaze. Me ataca não, me ataca não, Blaze. Fica de boa, fica de boa aí. Ih. Passei um, dois... Vem, vem. Chega perto, chega perto. Vai. Vai morrer. Beleza. Tá com tudo aqui. Tô voltando, tô voltando. Boa, boa, volta, volta. Vem, vem pra cá. Só que a gente não tem arco, né? É. Mas o Piglin, ele dá linha também. Dá uma olhada aí se ele já não deu a linha. Ele dá um pouco de tudo. Ele é muito bom. É, então. Eu não vi linha ainda, não. Calma aí. Se qualquer coisa a gente pega em outro lugar. Mas já tô voltando aí. Volta, volta aqui pra gente ver. Já tá com quantas, Enderfield? Doze. Tá, beleza. Beleza, pronto, consegui. Tô voltando. Ó, perfeito. Tô aqui, ó. Cheguei. Até tu. Vem, vem cá, vem cá. Ó, eu tô... Esse daqui sumiu. Esse aí saiu? Saiu. Eita, pode jogar tudo. Eu só tenho... Eita, voltou. Boa. Eu só tô com mais de seis ouros, hein? Tranquilo. Joga aí que a gente vai conseguir alguma coisa. Não é possível que não venha. É, tô com doze. A gente tá com doze aqui. Vou pular aqui no meio, pera aí. Aqui tem... Pera aí, eu tô com muito item ainda. É, então. Tem muito item. Vou jogar muito item fora aqui, que eu tô com os itens ruins aqui. Era pra gente ter pego mais ouro, se pá, hein? Tu acha? Lá no mundo normal, não? Eu acho que vai dar. Qualquer coisa a gente pega algum enderman também, serve? Não caiu mais nenhum enderpeel? Não. Doze a gente pegou. Ixi, doze? Calma aí que a gente dá um jeito. Eu acho que não vai dar, hein? Se não der, a gente vai ter que caçar enderman. Ou se não, eu posso voltar lá e pegar mais grama pra gente. Ó, tu quer fazer um portalzinho aqui? Tem... Tem obsidian? Tem obsidian. Ah, então já era. Faz aí que eu vou lá buscar. Boa. Ó, o famoso trabalho em equipe. Fiz certo, né? Ufa. Fez. Pronto, ligou. Vai, pega lá. Pega lá uns orinhos pra gente. Eu espero sair do lugar que tenha grama. Só, por favor. Vamos ver. Ué, Muth, tu não vai acreditar. Ah, não. O quê? Eu nasci dentro de uma caverna, Muth. Como assim? Mas não é qualquer caverna. Foi uma caverna abandonada, que tem madeira, tem trilho, tem tudo. E agora? Ah, vou botar bloco aqui e vou pra cima pra ver se na superfície tem grama. Ah, vamos pegar... A gente pega esses... A gente pega esses negócios e daí depois a gente volta com o vídeo, se for, né? Melhor. Aham, tá melhor. Já, já a gente volta, gente. É que tá difícil. A gente tem que zerar o Minecraft. O negócio é difícil. Eu vou ficar aqui com os piglins enquanto ele vai lá. Bom, a gente deixou uns minutinhos aqui. Agora vai a coisa da gente ir lá pra dentro. Ali! Nossa, mano, já tem. Tem Ender Pro, Ender Pro. Tá, tem 16 aqui no negócio. Perfeito. Perfeito, Muth. Então agora é só... Já tá bom, já. Então agora é só fazer o olhinho do fim e... E zerar o Minecraft, é isso. Tá, e agora a gente tem que encontrar a fortaleza, é isso? Então, vamos pular aqui então. Bora, vamos voltar pro Nether. Voltar do Nether. Vou ir pra... Isso! Eita, pega. E tem outra coisa que a gente vai precisar também. Que a gente vai precisar. O quê? Que é fazer o arco e flecha. Ah, tem... Pera. Tá, tem aqui, tem aqui. Não tem a linha, né? Mas não tá encantado. Tenho, tenho, tenho. Ah, tem problema, tem problema. Não tá encantado, né? Não tem problema. Pelo menos a gente pegou aqui coisa de... Ó, aqui ó, tem água aqui. Vamos pular água. Cadê? A gente vai sair aqui no laguinho, que foi onde eu peguei o ouro. Ah, boa, boa. Aí agora vai... Peraí, mas tu tem graveto? Não. Ah, tem madeira aqui. Tem madeira aqui na frente. Tem problema, não. Tem madeira ali, tem madeira ali. E vamos pra madeira. Beleza. No caso seguinte, Tomulti, tu faz o arco aqui pra gente e me manda os olhos que eu vou fazer o olho do fim. Ah, tá, fechou. Melhor. Trabalha em equipe, ó. Tó. Isso. O famoso trabalho em equipe. O famoso. Tá, eu vou jogar aqui o olho do fim. Bora ver pra onde ele vai apontar, hein? Vai. Peraí. Joguei. É pra lá. Ixi, Multi, acho que é melhor fazer um barquinho pra madeira também, hein? Tá, eu vou fazer um barquinho. Calma aí. Pelo menos o olho voltou também dessa vez. O olho veio de volta. Deixa eu te ajudar a quebrar aqui a madeira. Aí pronto, faz um barquinho. Vamos lá em busca da famosa Stronghold e vamos zerar o Minecraft. Depois de um pouco, chegamos aqui numa terra. Temos terra vista, Gui. Ó, terra vista. Eu vou jogar o outro olho aqui então, hein? Vai. Joguei. É pra lá, é pra lá ainda, Multi. É pra lá? Boa, 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 boa. Não é possível. Vai cá. O olho quebrou? Quebrou. Quebrou. Ah, não. Ah, tá bom. Continua nessa aí. E uma hora deve chegar. Não é possível. Ah, velho, deve estar perto. Não é possível. Já andou muito já, Multi. Na mesma direção. É, não é possível. Vou jogar de novo. Joga. Eita. Opa, cadê? Ele foi pra baixo. Ele foi pra baixo? Aqui, ó. Muito. Socava, socava. Tá aqui, tá perto. Sério? É, ele foi pra baixo porque é aqui. Ai, então Stonks. Vai, bora. Beleza, é aqui mesmo, é aqui. Já cheguei na Strong Hood. Nossa, boa. Só que eu ainda não achei o portal do fim. Mas é aqui. Em algum lugar tá? É. A parte mais difícil a gente já fez. Tá, então vai. Mas esse portal... Não tá aqui. É, aqui não tá. Calma aí. Depois de um milhão de portas, tu achou alguma coisa? Ai, 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 tem zumbi aqui. O quê? O quê? Achei o portal. Calma. Bom, e tudo vai acreditado. O quê, o quê, o quê, o quê? Velho, eu perdi dois olhos, né? Só que aqui já tem dois olhos no portal. Nossa, boa. Então agora é só zerar o jogo. Que os zumbi atrapam tu? Ai, 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 vai me empurrar, queridinho? Aí. Pronto. Tá, aí a gente vai lá. E aí a gente zera como? A gente vai ter que dar umas batidas no Endro Dragon, mano. É, tem que dar um saco no dragão. Pula aí, vamos lá. Meu Deus do céu. Ai. A gente já começou azarado. Joga Enderpeel que eu te dei ali pra cima, ó. Cadê? Pra cima da ilha, pronto. Agora vamos zerar o jogo. Cadê Enderpeel? Eu te mandei. Tá no inventário. Tá não? Não, Eye of the Ender. Não... Ixi. Ué. Acho que eu joguei pra tu e tu não pegou. Então faz uma ponte, Muti. Eu tô quebrando os cristais aqui pra gente. Tô indo, tô indo. Calma aí. Eu já quebrei um cristal. Ai, meu Deus do céu. Ele bateu em mim. Beleza. Quebrei dois. Ah, não. Isso aqui é muito difícil. Ai, não. Não. Quase. Tá, me ajuda aí. Vamos ver se tu é boa de arco e flecha. Calma aí. Eu vou ter que subir ali, né? É, mas pode subir ou pode quebrar aqui por baixo mesmo. Quebrei esse cristal aqui, ó. Ai, 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 ai. Beleza. Ó, esses cristais que estão protegidos com a jaula, precisa subir não, tá? Esse aqui dá pra quebrar, sem quebrar a jaula. Dá? Como? Dá. É só mirar bem na diagonal dele que vai, ó. Vê esse aqui que eu vou quebrar agora. Deixa eu ver. Se mira aqui, ó, pra baixo, ó. Aí pronto, quebra. Nossa. Ah, só falta um pouquinho, ó. Quase que a gente tem que tirar ainda aquele lá. E faltam os mais altos ainda. Eu vou tentar subir numa torre que eu já quebrei o cristal, ó. Aí fica melhor pra acertar os outros. Boa. Eu vou tentar subir nesse daqui, porque eu acho que esse aqui tem cage, não tem? Ó, deixa eu ver. Ó, tô vendo aqui que dá pra quebrar. E passou na minha frente, dragão, vê? Ó, quebrei. Tá, ele tá na Disney, o dragão, véi. Passa, ele bate... Ah, não. Ah, não. Ah, ele me matou. Ah, não. Eu caí daqui do... Eu vou dar o TP em tu, Muti. Tá, pode dar, vem. Tá, beleza. Ah, tu tá muito alto. Muti, bate nisso não. Não bate. Por que não? Vai morrer se tu bateu. Vai explodir? Não, eu sei que vai explodir, mas não explode tanto. Explode? Explode sim, Muti, é muito dano. Tá, então calma. Tu tem um balde d'água pra descer? Pior que não. Os Endermen tão roubando o bloco. Os Endermen... Ah, não! Gui! Ele bateu em mim. Calma aí que eu perdi tudo. Preciso descer até onde eu morro. Cadê três itens? É, então. Isso que eu ia falar. Ah, ele tá perto de uma dessas torres aí. Cuidado, eu vou coisar. Tá, peraí, vai. Boa! Tá. Tá, tem balde d'água pra descer? Não. Cuidado. Não. Tá, peraí, eu vou precisar descer de alguma maneira. Calma, a gente vai descer, calma. Ai, ai, ai. Que isso? Não, não. Dragão, cuidado. Ó, eu preciso de água. É, vamos descendo aos poucos. Não tem água. Ah, beleza, beleza. Vamos descendo devagarzinho, então. Acho que a gente já quebrou tudo. Agora é só bater nele. É? Ele não tá recuperando vida mais? Ele tá recuperando vida ali. Tá. Eu não tô vendo. Cadê? Mas cadê o efeitozinho indo nele? Ah, tô vendo ali em cima. Tô vendo. Tá, beleza. Eu tô enxergando só. Vamos ter que subir, né? Vai ter que subir. Deixa que eu faço isso. Boa! Tu conseguiu, tu conseguiu. Eu consegui? Conseguiu. Boa. Ah, então tá. Safe. O que é isso? Tá, agora é só bater nele muito. Ele vai descer. Vai, vai, vai. Se ele descer é só na espada. Vai, desceu. Só vai. Cuidado. Vai, 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 vai. Sai a cabeça dele. Ah, não. Ele me mordeu. Pera aí. Au, au, au. Vai bater daqui nele. Boa. Vai, 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 Gui, vai, Gui. Beleza. É agora, é agora, é agora. Sai, voa, não. Sai, voa, não. Fica parado. Ah, não. Ah, não. Não, não. Batei. Uh. Boa, voa, Gui. Vai, é. Gui, depois de muito tempo. Meu Deus, zeramos. Ai, meu Deus do céu. Ele tá batendo em mim. Sai. Ai, boa. A gente conseguiu. Nossa, a gente zerou finalmente. Zerou o Minecraft. É isso? É isso. A gente conseguiu zerar o Minecraft. Caraca, gente. Espero que vocês tenham gostado. Só com os itens OP de grama. Eita, ele morreu aqui do meu lado, garotinho. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Um beijo. Se inscreve no canal do Gui também. E sempre be multi. Falou, galera. Tchau. 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 Obrigado.